Uma manhã marcante para os policiais que integram o 2º BPM em Caxias. A Polícia Militar do Maranhão comemora 182 anos. Uma solenidade foi realizada no quartel. Policiais militares, veteranos e também futuros policiais participaram. A tropa cantou em homenagem à instituição de segurança. O subcomandante do batalhão falou do orgulho de integrar os quadros da PM há 25 anos. O oficial elogiou os policiais pelos serviços prestados ao povo do Maranhão. É uma tropa profissional em que a gente só tem muito a agradecer esses policiais que acompanham o quadro do batalhão pelo bom serviço prestado à sociedade caxiense, pelo como as cidades que compõem o 2º BPM. Há 13 anos na PM, Capitão Krajewski também estava feliz por mais um aniversário da corporação, que atua dia e noite para manter a ordem e garantir a segurança das pessoas. Trabalhar com o que se gosta, trabalhar servindo a sociedade, trabalhar sendo um policial militar, que é um sacerdócio, o ato de servir, você passa 30 anos, no mínimo 30 anos dentro da instituição, servindo a sociedade. Para mim é gratificante. O futuro, a desaltar, herói do peito de glória.